Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou educador do Museu Felicia Lerni e também do Auditório Claudio Santoro. E eu fiz uma experiência durante a minha quarentena super bacana. Eu sempre quis cultivar tomates, mas como eu moro em um lugar pequeno, não tem quintal e muita gente é igual a mim, né? Muitas pessoas moram em apartamentos, querem cultivar algo bem interessante, mas não tem como. Aí eu descobri que dá para fazer uma técnica chamada plantio invertido. Então eu vou utilizar a garrafa pet e eu vou ensinar para vocês o passo a passo e como cultivar. Então acompanhe até o final do vídeo que vocês vão ver o passo a passo. Bom pessoal, eu vou utilizar a garrafa pet como recipiente, né? Ó, eu tenho uma mudinha aqui de tomate cereja. Na verdade eu fiz desde a semeadura, né? Finalzinho de março, mas aqui é uma delas, claro, que eu plantei recentemente. Para a gente saber exatamente o período da mudança, né? Da muda, é mais ou menos quando eu tiver quatro folhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E agora eu vou falar para vocês e fazer o processo. Acompanhe o vídeo. Bom gente, vocês vão precisar da garrafa pet, como eu falei para vocês, uma muda de tomate cereja, um estilete. Aí eu peço para crianças pedirem o auxílio dos pais. E uma terra preparada que eu fiz. Tem humo de minhoca, tem terra orgânica também, casca de ovo. Mas aí eu vou deixar na descrição para vocês a receita da terra, tá bom? E depois borrifar a água e finalizar o processo. Bom, também vocês vão precisar de uma linha, assim, no caso do sisal, né? Para fazer a parte, para pendurar o tomate invertido. Bom, também vocês vão precisar de uma linha, assim, no caso do sisal, né? Bom, também vocês vão precisar de uma linha, assim, no caso do sisal, né? Bom, também vocês vão precisar de uma linha, assim, no caso do sisal, né? Bom, também vocês vão precisar de uma linha, assim, no caso do sisal, né? Bom, também vocês vão precisar de uma linha e no caso do sisal. E aếca vai precisar de uma linha e em trabalho. E aí vai precisar de uma linha, então de uma linha de erradão. Então, pessoal, vai ficar exatamente assim. Claro que na casa de vocês, provavelmente vocês vão querer utilizar o espaço que vocês têm. Bom, tomate cereja precisa de pelo menos 8 horas de sol. A gente mora em Campo de Jordão, então às vezes tem geada. Então eu recomendo vocês começarem o cultivo depois do inverno. Vocês vão ver as fotos que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Como eu plantei em março, final de março, eu peguei a geada de julho. Então às vezes dificultou um pouquinho no cuidado dela e o crescimento da planta. Então o cuidado diário que vocês têm é que vocês vão jogar água a cada 2 dias, na verdade. Vocês vão identificar também que, como eu fiz a planta essa hoje, ela vai começar a procurar a luz do sol. E até formar a planta de vocês. Então vejam até o final do vídeo e como ficou a planta e os cuidados dela. Nessas fotos vocês conseguem notar o desenvolvimento da tomate cereja desde a semeadura. De 7 a 10 dias começam a sair as raízes e folhas. Quando atingiu aproximadamente 8 centímetros de altura, em torno de 4 a 5 folhas, eu fiz o plantio definitivo na garrafa pet e a pendurei em um lugar bem arejado, onde eu recebesse bastante luz solar. O cuidado é bem simples. Com a terra já preparada, só nos resta regá-la a cada 2 dias. Aos poucos as raízes vão tomando conta de toda a garrafa e o crescimento da planta buscará o sentido do sol. No meu caso, que eu moro numa cidade que faz bastante frio, então o desenvolvimento da planta foi bem tardia. O período de crescimento aconteceu em julho, com algumas geadas bem intensas. Então com isso, algumas folhas ficaram com aspecto de queimadas. Normalmente com 90 dias nós já vimos o aparecimento das flores e frutos. Neste momento da gravação do vídeo, eu percebi que começou a aparecer alguns botões de flores. Gente, é uma experiência super legal, dá para fazer com as crianças. Esta técnica de plantinho invertido é ideal para pequenos espaços e também pode ser utilizado para outros tipos de plantas. Tchau. 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 Tchau.